Paulo Magalhães rodando a região todo dia, né deputado? É querido Anderson, mais uma vez na região, eu que tenho laços de amizade, de confiança e de respeito pelo povo dessa região, fiquei assustada quando vi a proliferação da emenda faroeste por essa região. E aí cabe a mim alertar, porque essa emenda pode gerar polícia e justiça. E ainda é uma coisa incerta ainda, né? Não, quando eu digo polícia e justiça, não tenho certeza. E o senhor milita aqui e de repente chega por causa de... cai de paraquedas por aí, né? Com as aves de rapina que aparecem por aqui, mas não nos metem medo, porque os homens de bem e de conquista e de encruzilhada não vão se misturar. Ótimo, beleza.